Hoje talvez seja o episódio mais esperado da série montando um inventário temático na cor azul Como vocês já devem imaginar, nesse episódio aqui eu estarei revelando para vocês qual será a nossa luva Vocês tem em mente qual luva seja, uma luva que eu já venho falando há muito, muito tempo Só que seguinte, eu decidi fazer uma surpresa No final do vídeo eu vou explicar porque eu não peguei essa luva que você provavelmente está pensando Porque eu decidi pegar essa outra que eu pegarei no vídeo Para mandar real esse vídeo não era para ser uma série de montando um inventário Eu estava lá gravando, eu apostando E aí surgiu a oportunidade de eu pegar aquela luva que alguns dias antes de gravar o vídeo Eu já estava pensando em colocá-la no inventário azul né, por ela ser mais azul Então manos, assistam o vídeo até o final e principalmente deixem o like cara, deixem o like Em todos os episódios dessa série nós batemos no mínimo 2.500 likes A gente tem vídeo com 4.000 likes, com 3.500 likes e com 2.500 likes Para esse episódio vamos tentar bater a meta de 3.000 likes 3.000 likes eu sei que a gente consegue Se bater 3.000 likes no próximo vídeo tem sorteio de item E o próximo vídeo provavelmente será o último episódio da série montando um inventário temático azul Afinal de contas, agora com a luva só faltam os rifles Aí na descrição já está rolando o sorteio de um pack de pesadas né Porque para quem viu o último episódio foi das pesadas E eu falei que se batesse uma meta muito alta eu iria fazer o sorteio de todas aquelas pesadas Vocês bateram a meta, então aí na descrição está o link do sorteio E prestem atenção Para participar do sorteio vocês tem que cumprir todos os requisitos Que são entrar no meu grupo na Steam, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter E claro, ser inscrito no canal Tem que cumprir os 4 requisitos Porque quando eu faço sorteio quase sempre cai alguém que cumpriu 1 requisito, 2, 3 É quase sempre o vencedor não cumpriu todos E aí eu tenho que ficar trocando de vencedor, trocando de vencedor Até achar alguém que tenha cumprido todos Então mano, se você não cumprir todos os requisitos, você não vai ganhar Cumpra os 4 e você estará participando do sorteio de todas as armas pesadas Lembrando, são os 6 ganhadores, então tente sua sorte Então galera, antes de tudo vamos tentar dar uma postadinha aqui no Upgrades SGO E tentar pegar alguma skin muito bacana para o nosso inventário Eles me deram 350 dólares e esses créditos são meus Então o que eu ganhar é meu Se eu simplesmente ganhar 10 mil dólares, eu posso retirar 10 mil dólares de skins do site Eles não vão poder falar nada É claro que isso é muito impossível, mas vamos tentar pegar pelo menos aí 500 dólares 600 dólares de skins, né? Não sei Para quem não sabe como funciona o site de Upgrade Você tem que selecionar aqui o valor que você quer apostar Nessa barrinha aqui você escolhe o quanto você quer multiplicar o seu dinheiro Só que é claro pessoal, quanto mais você tentar multiplicar, maior é a sua chance de perder Então vão com calma, vão com calma, vão na cautela, tentem fazer tudo direitinho Tudo aí tipo na boa Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma tática que é tipo muito arriscada Porém, nesse site aqui costuma dar certo Mas antes eu vou dar uma dica Você vai entrar aqui no Upgrade SGO, logar com a sua Steam Clicar aqui nessa aba de Free E aqui nessa aba de Clean Code você coloca o código RIAN1337 Presta muita atenção, não é cachorro nem cachorro 1337 Aqui nesse site é RIAN1337 Então use meu código e você estará ganhando 40 centavos para apostar aqui de graça E aí tenta pegar esses 40 centavos e utilizar da minha tática Demorou? Porque a tática é basicamente o seguinte Hoje eu vou colocar só a multiplicação alta Porém, eu vou jogar baixo Então por exemplo, eu vou colocar aqui 10 dólares E eu vou tentar colocar esses 10 dólares por exemplo aqui em 5% É uma boa? 5% vai? Não, 5% não Vamos tentar pegar algo um pouco mais legal Aqui ó, vamos tentar jogar 10 dólares para tentar pegar uma Gut Knife Marble Fade Factor New É claro, a gente é muito pequena, então a gente vai perder provavelmente de primeira Ganhamos de primeira, como assim mano? Nos 10% velho Caraca Gostei, boa, beleza Vamos aumentar o lance aqui então galera Vamos colocar mais dinheiro e diminuir a probabilidade Então agora é 15 dólares e 5% para ganhar essa luva Cara, agora vai ser louco o negócio Vamos aumentar só aqui um pouquinho a porcentagem Vamos tentar essa baioneta Mano, a gente vai tentar tipo muitas vezes Até ir É uma coisa que tipo vai demorar Então ó, a gente perdeu, a gente já vai outra Segunda tentativa Não foi de novo, então vamos colocando Vamos meter Numa hora tem que vir Foi de novo Foi de novo Não foi de novo Não foi de novo Tá, não foi de novo Essa baioneta aqui tá com um negócio Então vamos aumentar um pouquinho Vamos tentar a Bowie, vai A Bowie tá boa também Caraca, agora não tá indo Agora o negócio é loucura É, não tá indo não Beleza, foi Uma hora aí É isso que eu falei galera Uma hora tem que vir Não tem como A gente tem aqui tipo duas skins Elas totalizam acho que 280 dólares É isso? 280 dólares mais o dinheirinho que a gente já tem É uma grana legal Quer ver ó, se eu colocar aqui os 290 Mais aquelas skins A gente tem 470 Pô, legal mano Já é uma quantidade razoável Vai Vamos tentar ir um pouco mais na calma agora Vai O que a gente vai fazer? Vamos colocar 8 Vamos tentar colocar 8 dólares E tentar essa Shadow Duggers Velho A gente tem aí 10 chances pra dar certo Uma hora tem que Tem que dar certo A gente não conseguiu A gente vai tentar mais uma vez Vamos ver se vai Não, não foi Tá, a gente tem 10 chances Se não vier 10 chances A gente tem que tipo mudar a jogada Porque senão já não é mais lucro pra gente Eu já até perdi a conta Não sei nem que quantidade eu tô Eu vou jogar mais 5 vezes É, não tá indo Então tá, vamos colocar 5 Vamos aumentar um pouquinho só aqui Pra essa Gut Vai Essa Gutzinha mesmo Foi Beleza, foi É o que eu falei Uma hora vem, cara Uma hora vem Então a gente tem aqui 335 Mais 134 É um baita de um lucro Mano, é um baita de um lucro Vamos tentar dar upgrade Nessa Gut aqui Um upgrade arriscado Vai, um upgrade arriscado Vamos tentar outra Marble Fade A chance é de 50% Vamos ver se vai Ai, não foi Então vamos pegar agora Essa Marble Fade E vamos colocar de novo 50% Mano, 150 dólares Por uma Gut Lore Boa Beleza, Tina Agora Agora que eu gosto 134 Mais um negócio aqui Tá um dinheiro bom Tá um dinheiro bom Ó, vamos tentar fazer a Baw E virar uma Baioneta Marble Fade É um upgrade Arriscado Mas é bom pra nós Putz, grila Agora foi horrível, cara Então vamos fazer o seguinte A win Vai 66% de chance Pra ver se tem alguma coisa Boa Vamos tentar aqui essa luvinha Que é 456 Depois a gente tenta mais um upgrade Cara Foi Beleza Agora vamos tentar Um último upgrade Ela já tá um preço bom Mas vamos tentar um último Vai 76% de chance É uma probabilidade boa Foi Beleza Ó galera Custom Vamos escolher um item Legal Velho A luvinha Minimoware 65% de chance Tem que vir pra nós Boa Boa Mano Não acredito A gente conseguiu Velho Nossa senhora Mano Caraca A gente conseguiu transformar A gente conseguiu transformar 350 dólares Em 733 Maluco Velho A gente foi zica Pra caramba Agora Desculpa assim Falar Mas a gente foi zica Pra caramba Então Ó Vocês estão vendo a cor daquela luva Luva azul Inventário azul Então galera Sejam bem vindos a mais um episódio Surpresa da série Montando um inventário Agora temos uma luva Azul Cara Ai meu Deus do céu Vai Manda a proposta pra mim Vai Manda a proposta pra mim Porque eu tô passando mal Alguém 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 abana aqui Por favor Tô passando mal Então galera Só chegar aqui A proposta É uma luvinha Minimoware Cara Azuzia Vai ficar tão linda com aquela faca Vai ficar tão linda com aquelas skins Tô feliz pra caramba Cara Tô feliz pra caramba É galera Eu tenho certeza que muitos de vocês Estão surpreendidos Ou até então Desapontados Infelizmente Porque Em diversos vídeos anteriores Eu havia dado um spoiler Meio que dando um spoiler Insinuando Que a luvinha que eu iria pegar Seria aquela Pandora's Box Mas não galera Embora aquela luva Seja muito bonita O ideal da série É fazer um inventário Na cor azul E aquela luva É roxa Aquela luva Continua sendo a luva dos meus sonhos Eu acho a luva mais bonita do jogo Mas O fato de eu não ter pego ela Pra fazer o inventário azul Não quer dizer nada Porque como vocês todos sabem O ideal da série É montar diversos inventários De cada cor Estamos prestes a concluir O inventário azul O próximo Provavelmente será o vermelho Ou o verde Mas nada impede De futuramente Termos um inventário roxo E aí adquirirmos Aquela luvinha E outras skins roxas Que ficarão Muito legais com ela Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal O cachorro com 337 Aí na descrição Tem o link do sorteio Das pesadas Do último episódio Que vocês bateram a meta Lembrando que para participar Vocês tem que cumprir Todos os requisitos Sem exceção nenhuma E lembrando também Que caso esse vídeo Bata a meta de 2000 likes Em menos de 24 horas O próximo episódio Da série Montando um inventário azul Onde eu estarei pegando Os rifles Talvez o último episódio Da série Se esse vídeo aqui Bater 2000 likes Nesse próximo episódio Terá um sorteio também De um item muito bacaninha Para vocês Que eu deixarei Em segredo por enquanto Eu não vou falar hoje Irei dizer só no próximo episódio Então é isso pessoal Se inscreva Deixem um like E passem aqui todos os dias Às 3 horas Para não perder nenhum vídeo Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro com 337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho